Essa Reza Sou chofer de praça, muito inteligente De qualquer empenca, saiu muito bem Sou desinibida, inteligente Dentro do meu carro, sei que sou alguém Essa reza é boa, essa reza é brava Essa reza é grata, quem quiser cantar Essa reza é forte, essa reza ajuda Essa reza é sorte pra quem precisar Vou lhe dizer, sete três são dez Se eu tropeço a quem não olha, onde bota os pés Passou das dez ou subiu ladeira Se manda entrar no túnel, é noutra bandeira Se estou cansada, bota em oficina O meu carro tá quebrado ou falta gasolina Escreveu, não leu, é bandeira dois Fé em Deus e pé na tábua pra cobrar depois Essa reza é boa, essa reza é brava Essa reza é grata, quem quiser cantar Essa reza é forte, essa reza ajuda Essa reza é sorte pra quem precisar Essa reza é boa, essa reza é brava Essa reza é grata, quem quiser cantar Essa reza é forte, essa reza ajuda Essa reza é sorte pra quem precisar Olê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Obrigado.